Voz do Brasil Olá, boa noite. Você vai ficar sabendo hoje na Voz do Brasil. Dilma Rousseff faz primeira reunião do segundo mandato com seus 39 ministros e afirma que ajustes econômicos vão ser feitos, mas garante preservar políticas sociais e respeitar direitos dos trabalhadores. Mais de 4 milhões e 700 mil trabalhadores já se cadastraram como empreendedores individuais e têm direito aos benefícios do INSS, como aposentadoria e salário-maternidade. E ainda, voos de outros países para o Brasil aumentaram mais de 30% em 4 anos. Estas e outras notícias você acompanha na Voz do Brasil, que começa logo mais às 7 da noite. Até lá!